E sempre é aquela cor mais amarelada, então as imagens que a gente está usando de rua também vão ter um pouco de cinema antigo, que é uma opção que o digital hoje facilita para a caramba, e também aproveitando o sol, a gente está trabalhando, que é um grande desafio, trabalhar com luz do sol, então a gente assumiu essa coisa de trabalhar com uma luz natural que é boa, e vai passar a tarde inteira hoje, até pegar o fim de tarde, então o clipe vai ter uma cronologia. Não vai aparecer essa pata agora. A gente tinha um clipe antigo, que era um outro roteiro pronto, de uma outra música, que era da Cruel, agora a gente optou por fazer Polar Caseiro, porque a gente teve um problema com a produção do outro, que era muito difícil, então a gente resolveu fazer uma coisa mais subjetiva no sentido do roteiro, assim, uma coisa mais simples, por exemplo, vai ter imagens da banda, uma segunda imagem que seria de danças típicas, assim, mais um bailão, digamos assim, a gente vai filmar em algum lugar ou conseguir essas imagens, e também imagens da cidade de um ponto de vista diferente, não aquele que entrega a coisa, bem, ah, ali a cidade, essa é o Jorge Botânico, não nesse sentido.